Action! Vai se atropelado, vai! Vai se atropelado, vai! Vai se atropelado, vai! Pode começar, Gustavo! O cara foi... Estamos perto do Park Street, pegamos um trem... Nossa, que vento! É por causa do Park Street Deixa eu pegar a... Que avenida é essa? É a 7ª? É, essa é a 7ª. Estamos na 7ª Avenida. Procurando a loja da Nike. Ah, dá pra ver... Aqui! Dá pra ver o Times Square daqui! Não é, Vani? Vai lá! Tchau!